Liga pro Trump, né? Mas tá melhorando, né? Se o Trump assistisse Game of Thrones, ele não falava esse tipo de merda pro coreano lá. Não, cara. O coreano já tá mais devagar, né? Ele já diminuiu a bola, o pessoal já vai pra Olimpíada de inverno. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tá tudo indo bem. Tem quando ele gosta de guerra fria, mano. Você ameaça de lá, eu ameaço de cá e não, ele leva a vida. É isso aí. É a guerra fria via Twitter, cara. É, o problema é que o dedo que aperta o enviar, cara, é o mesmo dedo que aperta o botão, entendeu? O mundo já acabou. O problema é esse, cara. Cara, ó, a gente tem que agradecer que o Trump ainda não descobriu os GIFs do Twitter, cara. Porque a hora que o Trump começar a falar em GIF, aí fodeu. Gente, já acabou o mundo, a gente não reparou. Cada vez que o Ping Pong lá mandar alguma coisa lá num jornal, ele vai mandar aquele gato preto lixando a unha. Aí, moleque. Aí, moleque. Matou, acabou, 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 passa a régua agora, depois dessa não vai ter nenhum muito bom. Aí vem lá a CNN, aí vem lá a CNN e fala, ah, o Trump não sei o quê, não sei aonde lá, não sei o quê. Aí ele manda a GIF da Chloe olhando pra câmera assim, né? O cara que morava naquela casa disse que eu não tinha como tacar fogo, né? Ou então, aí o Ping Pong vai lá, né? Ah, estamos testando um míssel balístico que vai invadir os Estados Unidos, vai pegar toda a Bahia da Califórnia, não sei o quê, de São Francisco, não sei o quê. Aí o Trump vai lá e responde a tweetada dele com aquele do Bob Esponja, né? Vai ser só assim, mano. Aí o nível vai estar assim, velho. Aí a Guerra Mundial é, velho. A Guerra Mundial é muito rápida numa hora dessa. Vai ser só a hora dessa o mundo de gringola, bicho.